Olá pessoal eu pretendo fazer um parte 2 respondendo os inscritos então mande as suas perguntas também quero que se inscrever no canal do Gojirafan 2007 e o novo canal do Carlos Yoshi. Bom pessoal eu estava pensando em fazer uma batalha entre Goku composto barra Outlier incluindo o Jump Force vs Superman composto barra Outlier eu quero saber opinião de você se eu deveria fazer essa batalha. Fiquei com umas batalha barra novos vídeos que virão no futuro. O meu enfim deficiência de todos os quem scrapes e se tornou a sua mamãe. Esse Jolno-Jována tem um sonho Você é uma pessoa como um homem O que é isso? 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 O que é isso?